Ô Jango, mas eu tô fazendo um vídeo aqui, ó, aqui tá o ouro na pedra aqui, ó, ó a pelota de ouro na pedra, aqui Jango. Esse daqui? Não, eu tô fazendo um vídeo, tô zoando aqui, ó, a perita aqui, ó. Tava só zoando no vídeo aqui, viu gente? Isso aqui, ó, isso aqui é a perita, hein? Tem gente que fica doido quando vê isso aqui, acha que bamburou, né? Quando ela pega a minha amarelinha ainda, né? Só que o processo dela aí, do caso que você tá passando por cima do pessoal, essa perita aqui, você socar ela bem socada, socar ela bem socada, aí você mete o maçarico, queima ela bem queimada, soca de novo, que ela capeia o ouro, ela é capeada o ouro por cima. É dar um banho de perita em roda do ouro. Isso, por cima do ouro, muitas vezes você soca ela, vê, ó, na cu e não tem, se joga fora. Quando você tá mexendo no laboratório, você quer aproveitar, vê direitinho, você queima, bem queimado. Essa fumaça é tóxica, ela é uma fumaça que não pode tomar, e depois você soca de novo, ele descobre, a perita queima, e você vê muitas vezes o quadradinho, o afaguinho, você vê o ouro nele aí, tá? Então, a perita, ela esconde o ouro, e tem várias peritas, várias peritas. Tem vários tipos de perita, porque tem um outro pedaço lá, é diferente, é uma amarela, vê. Amarela, uma amarela. Mais amarela, aquele lá, o cara engana fácil, achando que é ouro, hein? Olha aí, ó, escutem, pessoal, a voz da experiência. Vocês aí do canal, olha aí, ó, vocês escutem a voz da experiência. Eu vou tá lavando aqui agora no brejo, pra nós ver como é que vai ficar depois de limpo. Então, estamos atrás do amarelinho aqui, mas até agora nós não conseguimos encontrar ele. Nós encontramos uma perita aqui, que ela pode estar escondendo o ouro atrás dela. Que nem o parceiro acabou de falar. Ó. Aqui até parece que nessa pontinha, até parece mais amarelo, parece que tem um ourinho ali, ó. Mas aqui já é a perita, ó. Aí, galera, mais um vídeo pra vocês aí no canal, mais tarde eu vou tá postando. Certo? Tô me em busca do minério. É, ali parece até que tem um ourinho bem em cima aqui, ó. Beleza? Mais tarde eu vou tá postando esse vídeo pra vocês. Mais uma aula pra vocês pegarem a experiência com o pessoal que tem quantos anos, Jango? De garimpo? Oito anos só no filão. Oito anos só no filão, né? Então eu peguei um pouco do conhecimento da cor. Não peguei tudo, porque tem muito que aprender ainda. Mas no filão eu entendo um pouco. Certo. E essa pedra aqui é a pedra original do ouro, né? É. Essa pedra original do ouro. Essa pedra aqui, ó. Essa coloração da pedra no filão é a pedra original que dá ouro, que produz ouro nela. Positivo. O filão que vocês achar tem que ser mais ou menos com essas características dessa pedra aqui, ó. Ela é uma pedra que não é dura. Não é dura. Ela é até macia pra moer. E tem essas colorações aqui, com essas características aqui, ó. Meio vermelha. Um pouco meio com quartzo leitoso aqui em roda, agarrado. Ó. E a perita nós encontramos. Agora vamos ver se nós encontramos ouro, né, Jango? É. Vamos ver se nós conseguimos encontrar o ouro. Agualinas precisamos... Mais tarde nós vamos estar postando esse vídeo aqui no canal pro pessoal ver, né, Jango? Bambiei, bambiei no mundo, hein? É. Nada amarelinho, hein? Nada. Aquele amarelinho tá com preguiça de mostrar a cara pra nós. Tá. Ó. Parece que é um notícia aí. Ele levantou. Levantou. Mas às vezes ele levanta, né? Ele não podia ter... Você dá uma cuspida na cu e vai sentar. Aquele de lá que você me ensinou eu não sabia, né? Eu juro por Deus que eu não tinha nem visto falar. Me degustou a cúria pra sentar o negócio e funciona. Eu só... É tudo é cedo. Então eu vou ver como é que é as coisas, hein? E se ele pôr o senhor aquela... Ele não levantava, ficava no fundo, né? Ela não tá engraxada essa coisa. Tem um sabão ali. Eu vou subir nisso daqui a pouco, de novo. Vamos lavar bem essa coisa com sabão em pó que é porque... Isso. É, pessoal. Pelo jeito nada aqui do... Amarelinho mais uma vez. Mas vamos lá. Aqui é o lugarzinho que nós estamos fazendo a... Lá vamos aqui fazendo a pesquisa. Fazendo o amigo nosso. Mais tarde eu vou estar postando o canal pra vocês verem, viu? Tchau, tchau.